Música 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 O que ele está a passar? Outro e o que ele está. Ele tá em consenso. Quando ele está em resíduo, estou a dizer, Saúde e o que é o carro do meu mundo. Quando ele? Quando ele está em un fogo, a gavir se marcar a Israele, na cagão, a pôr-se a uma amantista, na propõe o fálmão. Mas, o fálmão é qualquer fálmão, a cagão tem o que o fálmão, é O que é isso? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto